Senhor, toma-me a vida nova, antes que a espera, descarte anos em mim. Estamos de volta com a Ação Nacional, que hoje está falando com os assessores da Comissão para a Comunicação da CNBB, a irmã L. de Maria Fogolari e o padre Clóvis Andrade de Melo. Até essa questão dos aparatos técnicos na celebração eucarística foi um dos pontos muito discutidos pelos bispos. Na Assembleia e depois também antes da aprovação, a participação deles foi bastante calorosa, porque são questões litúrgicas que precisam se atualizar, mas se atualizar de forma que levam o cristão a rezar. E não que os aparatos técnicos assumam a parte essencial da liturgia. Então, por exemplo, nós podemos usar um data show na celebração eucarística? O diretor vai dizer que sim, podemos. Contanto que não se sobressaia na liturgia. Por exemplo, não usar imagens constantes naquele data show. Aliás, não se pode usar imagens, você usa o texto, substituindo, por exemplo, os folhetos. Nós conhecemos várias paróquias e comunidades que dispensaram totalmente o folheto. Eles projetam tudo no data show, mas de uma forma discreta, de uma forma bonita, que fazem com que as pessoas que participam da celebração eucarística, essas pessoas possam rezar, possam responder, possam se inteirar. Por exemplo, a questão dos cantos, sempre aquele livreto, aquele barulho, etc. Projeta no data show, dois data shows, um do lado esquerdo, outro do lado... Depende do tamanho da paróquia. Depende do tamanho da paróquia, as letras também que todos possam ler, uma letra de forma visível, que todo mundo consiga ler, o idoso, a criança, o jovem, todo mundo tenha condições e participa. Eu, por exemplo, lá em Brasília participo de uma comunidade que tem o data show de forma discreta, bonita, há vários anos, e o padre estava me falando, há um tempo atrás, que depois que ele colocou o data show, a participação melhorou 100%, porque aquele folheto caía no chão, levantava, barulho, um não tinha, o outro não... Sabe, essas questões. Então, ajuda! Eu cheguei a ter, do outro lado, eu cheguei a ter também, participar de missas, em que as figuras atrapalhavam a leitura da música. Eu tentava enxergar o que é que estava na música lá, e eu não conseguia enxergar, porque tinha tanta figura de imagem, aquelas coisas coloridas, que atrapalhavam. Então, é algo que parece que é simples, mas o diretório, ele tenta iluminar também essa prática importante da igreja, que é o aproveitamento desses aparatos técnicos. Mesma coisa quando fala do som, que o som seja discreto, que os instrumentos não sejam, não sobreponham a voz, que o grupo de canto possa favorecer com que a própria comunidade cante, viva. Então, são questões simples, mas importantes e fundamentais para a vivência, para que a liturgia... Que reflete, né? Não pode esquecer que não é show, ali é uma participação de todos, né? Bom, gente, nós estamos em uma ação nacional que vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fique ligado com a gente. Fique ligado com a gente.